Música Belezinha, aqui vos fala Emuka Muriçoca E venho hoje, neste breve vídeo, comunicar pra vocês que estarei presente aí no Paraná, em Curitiba No evento Shinobi Spirit, que vai acontecer nos dias 13 e 14 de setembro Eu, pessoal, só estarei lá no dia 13, que é no sabadão Então quem quiser me ver, bater foto, zoar, quem sabe participar do Cantar as Enfadonhas Fazer perguntas, andar comigo no evento, causar o terror lá Vá no sabadão, que estarei lá pra atender os inscritos E fazer pequenas bobeirinhas Beleza, galera? Então é isso aí, muito obrigado E até lá e uma picadinha do Muriçoca Música 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 Música